Portal de Notícias CE, você conectado com as notícias de todo o estado do Ceará. Vamos com informações direto da nossa central de notícias para o Portal de Notícias CE. O mês de agosto tem sido o mais violento no município de Itauá. Homicídio na noite desta segunda-feira na cidade de Itauá. O mês de agosto está sendo o mais violento do ano no município de Itauá. Na noite desta segunda-feira, 28, foi praticado o quinto homicídio na cidade, sendo quatro na mesma rua. A vítima foi o jovem Felipe Fernandes de Oliveira, 17 anos conhecido por Filipinho, alvejado com vários tiros na calçada de sua residência. Por volta das 19 horas e 40 minutos, ele foi socorrido para o hospital, mas já chegou praticamente sem vida. Na mesma ação, um jovem conhecido apenas por apelido de Tiririca, que estava próximo ao local do crime, também foi baleado e socorrido para o Hospital de Itauá, mas não corre risco de morte. A ação foi praticada por dois indivíduos desconhecidos que andavam de moto e aconteceu na rua Alfredo Ferreira Vale, onde outras três pessoas foram mortas neste mês. O rabecão da perícia forense de Itauá foi acionado e conduziu o corpo para o IML. Órgãos de segurança realizam diligências para investigar a motivação do crime e seus autores. Este foi o segundo homicídio praticado no intervalo de menos de 48 horas em Itauá. Na madrugada deste domingo, 27, o jovem Alisson Oliveira de Souza, 19 anos, filho de Rivaldo Assis de Oliveira e Maria Eidevânia de Souza, residente na localidade de Alferes, no distrito de Inhamuns, na zona rural de Itauá, foi assassinado com um tiro durante uma discussão acontecida no interior do BNB Clube de Itauá. Três pessoas acusadas de participação no crime estão presas e o autor dos disparos ainda está foragido. da região dos Inhamuns, Del Rodrigues, para o Portal de Notícias CE. Portal de Notícias CE, você conectado com a região, 24 horas por dia.